Fala pessoal, aqui é o Chaps Depois de... Por que eu sempre faço isso? Eu como bolacha antes de gravar Aí eu fico com a boca salivante E aí obviamente Não dá certo porque Né? Você fica com aquela Aí você fica meio Isso nunca dá bom Mas estamos de volta com mais curbs Curbs Nos dinlândes Ah, eu tinha pego... Ah, ok, eu peguei um Maluquinho aqui Mas é, como eu disse, curbs No Dreamlandes Venha, vocês dois, tudo bem Estamos no level 3 Onde nós estamos aqui de volta Porque faz tempo que eu não jogo Porque faz tempo que eu não gravo Porque obviamente Eu sou um péssimo profissional Mas isso não vem ao caso no momento Porque a gente só tem que passar pelo nível 3 Supermente corrente Né? Que aparentemente Tudo doente Aqui deve ter algum maluco, né? Tem peixe! Ah, não tem peixe Você, o que você faz com o espinho? Ok? E você faz o que com o espinho? Tá, nenhum dos dois me ajuda muito Você vai ver você que eu acho Talvez você me ajude mais Não sei E tipo, você faz isso Talvez É, é É, mais ou menos É, mais ou menos Que ainda dá um ataque meio É Barulhos Eu e meus barulhos Porque geralmente eu Não consigo passar aqui Geralmente eu gravo quando estou sozinho Isso dá um Um tilt Na Ah, peraí Como é que eu Assim Isso dá um tilt na memória Por quê? Ai, esse aqui é o meio ruim do fogo Devia ter mantido Porque ele faz tipo Isso Não, como que é? Ué, eu não jogo pra cima não? Oxi Achei que só jogasse pra cima Ok, sai fora você também Pronto Vem você E não ajudou muito Mas o que eu ia dizer É que eu não lembro mais Mas isso aqui tá funcionando Então eu gostei desse Ah, é que eu gravo quando eu estou sozinho Geralmente Por causa de barulhos externos Etc Etc E tals Então meio que Eu sempre fico com aquela mentalidade De tipo Eu estou sozinho Aí eu estou falando Porém eu ouço algum barulho Misterioso Em algum lugar E eu acho Tem alguém aqui E nunca tem E eu nunca gosto Dessa sensação Nunca é uma sensação muito boa Aliás Eu estou quase morrendo De novo Então o que a gente vai fazer? A gente vai ficar Assim O maluco fica batendo sozinho ali Então é Espero que aqui tenha alguma coisa de vida Porque agora que eu vi que eu estou sem Ah, oi amigo Tudo bem aqui, senhor? Achei, senhor Eu acho que eu devia ter utilizado a vassoura Pra varrer com ele Eu sinto que essa que era Ah, olha Só que safado Sabia que aquela porta ia ser mal Lag, né? Na verdade não Não sabia Porém Porém eu suspeitei Desde o princípio Que está muito É Está muito suspeito Eu gostei desse guarda-chuva aqui Está tipo Eu só aperto um botão e vou Eu não pulo? Não pulo Infelizmente não pulo Ok Mas é tipo Tem que ser um pouquinho mais Só um É Tipo isso Para não acabar Tipo me batendo Sozinho Mas Está Usável Nesse negócio aqui Vai, vai, vai Não sei se esses bichinhos me dar dano Eu acho que não Pelo tamanhico deles Eu acho que eles só estão aqui Para causar Porque se esses bichinhos der dano Aí eu vou ficar muito triste Tá Aí pronto Aquele ali vai É Exatamente Vamos subindo Funciona Toda subida Esse Esse negócio aqui Esse aqui é muito bom Olha lá Vai vir o outro Agora na descida Vai acelerar Yes Nossa senhora Que demais Melhor que a pedra O que é uma pedra para isso? Para um Guarda-sol Eu não sei o que é isso Eles estão só girando ali Eles estão girando felizes e contentes Eu vejo isso apenas Ok Não foi muito É Não dá muito certo Esse aqui Aí Agora vai Agora vai que vai Mata Obrigado E aqui vai cair Sensacional Melhor poder do mundo Depois do O Max Tomate Eu quero aquilo Mas está um pouco perigoso Ali embaixo Peguei Yes Ótimo Foi bom Bora E agora a gente vai subir Depois vai descer E vai manter Uma Agradável Ok Uma passagem agradável Só observando Todo mundo Que está em uma velocidade Sensacional Olha só Caraca Eu estou tipo invencível É isso É isso Esse aqui é o poder da invisibilidade Só que em formato de Guarda-chuva Quase que eu estou andando sozinho ali Porque eu fui burro É só a gente cair Exatamente Para Para Não Para Para com isso Aí é só sair agora Isso Eu acho que eu deveria ter varrido com ele Tenho certeza disso Porque não estamos vendo isso Então nós vamos lá Sério Os dois O ovo Faz do ovo Cara A gente vai fazer isso Eu vou apertar Ah droga Não dá para fazer isso mais Droga Eu falei Eu vou apertar esse botão E simplesmente É isso Minha vida A partir de agora Adorei esse negócio É muito divertido Você ser invencível Para sempre Olha isso Melhor coisa do mundo É eficaz Batalha? Não É rápido? Não Funciona? Sim Funciona Literalmente É a única coisa que acontece Que faz Na verdade Que é funcionar Poxa Por que que não Estranho Ah Tá Tem uma outra turma ali Vamos ver a outra turma No guarda-chuvas Senhor O que que o senhor faz com O que que o senhor faz com Com Ah Não sei se eu gostei Vamos manter aqui E esse outro aqui É o passarinho menor Né? Passarinho menor O que que você faz? Você Eu jogo ele? Ah É Não Eu quero sair dele Isso Pega Sai desse Pega esse Danse Guarda-chuva Dançarino Melhor coisa do mundo Olha lá Ó Bora Vamos juntos Feliz cantante Ai Ai O pessoal Meio que Inventa Essas coisas Eu acho que Eles não Estavam esperando Que fosse Tão Assim Ou Ok Não dá pra fazer Isso da hora Ok Entendi É Não vai dar pra fazer Isso aqui Agora Não Mas também Eu sou muito Burro Também sou muito burro Né? Nossa senhora Mas também Agora a burrice Foi Monumental Né? Porque eu fiquei Tomando dano Do 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 bicho Sozinho Ali Uh Calma Ih O maluquinho morreu Ou vai Aê Boa Solta Não vai de novo O maluquinho morreu Acho que vocês Encerram que eu perco vida Quando eu invoco O maluquinho Mas ele é tão legal Não Ah Eu posso fazer isso Ok Ok Ah tá Tem que segurar o botão Ok 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 Eita Ah Tá Oh Não Maluquinho Socorro Não Como é que é que eu invocava ele Esqueci Era assim Ataca ali em cima Por favor Ali ó Isso Obrigado Ah é o Negocinho ele segura No teto também Tinha esquecido disso Por que que você fica com essa cara O Kirby Por que que você fica com essa cara Guidi Agora que eu percebo Que ele tá com a cara Tipo Tipo Ele tá fazendo massagem Na Sei lá Eu prefiro não Saber É melhor a gente Nossa Segui Ui Ah Eu lembro dessa fase Ou tinha alguma Acho que tinha uma muito parecida No outro jogo do Kirby Lá Que a gente jogou Ah Tava demorando No outro do Return to Dreamland Eu acho que tinha Uma fase muito parecida com essa No mundo fogo Muito parecida com essa Não faça isso Seu animal Vem aqui Bloob Blog Esqueci seu nome Blob Acho que é Blob Vou chamar de Blob Gloob Era Gloob Não era? Ui Era Gloob Não era? Acho que era Gloob Bom Vai ser Gloob a partir de agora Se não for Agora é Uh Nossa Eu falo Eu falo que depois de um tempo Começa Gloob Me dê Não era isso que eu queria Eu queria o foguinho Muito bem De o que é isso? Hã? Ok Não sei Eu não contei Caraca Acertei No chute Hã? Quatro É cinco Eu chutei É Erro uma Já era? Tá bom Tá bom Mais um foguinho O que é esse aqui? É Eu ia falar O que é esse rapazinho Do foguinho Vamos só Só vai Isso Só vai Só vai Ó Vem aqui Eita Opa Calma Oh Oh Uh Isso foi burrice minha Agora eu tô com oito Ok É porque o foguinho É bem ruimzinho De se controlar, né? E ele não tem uma Grande movimentação Pra falar a verdade Ui Não é grande movimentos, né? Ui Só me saf Bonito ali Uh É Mais ou menos Ui Aí é burrice de novo, né? Mas é tipo Ele não Ele não é muito Aí foi Ok Ok Ok, eu tô falando Que ele não é muito Muito, muito, muito Muito assim Vem Vem que você tá bem Vem que você também Não vai Ui Tududu Tududu Osmos Quem Boa Cuidado Cuidado Posso só ficar fazendo isso? Toma dano se eu for acertar em algum momento disso? Espero que não Uh Aquele É o guarda-chuva Ok É Aparentemente Aparentemente não Posso só fazer isso? Eu Posso só fazer isso? Ok Ah, desculpa, ovo E... Ah, eu devia ter Gloob Troca Eu devia ter colocado o Gloob, porque aí pelo menos a gente ganha mais uma coisa Ah, dá pra fazer mais uma fase, bora Ih, gelo Ah, esse gelo Gelo faz o que mesmo? Gela Eu congelo o gelo? Congelo o gelo Ok Aquilo ali é uma aranha, né? É Meu Deus do céu, olha quantas aranhas Que horror Eu não vou descer ali Eu não vou descer ali nem a pau Sai de mim, satanás Ok Ah, oi, você Você Interessante, você Ahn Eu acho que o melhor tá o passarinho, viu? Dessa vez Onde o passarinho não fica em... Ai, eu tenho que eles ficam tristes Me deixa triste Oh Agora... Peraí Por que que a janela tá assim? Nossa senhora Eu sou muito burro Agora que eu vi que tá pequeno Desculpa Desculpa pelo vacilo É igual que eles fazem uma fase pra gente usar o gelo Onde é tudo... É, eu ia falar É tudo numa subida Ou descida Então tipo, o gelo não tá ajudando Desculpa pelo começo do... Do vídeo estar... Eu não percebi E quase que eu terminei antes ainda por cima Eu vou... Eu vou arrumar na edição isso Ai, joga Eu vou... Eu vou... Eu vou arrumar na edição isso Eu vou deixar a telinha maior até o começo Vem aqui você Você é o melhorzinho no momento Eu vou dar uma melhoradinha Tá, vamos só voando Voando e cantando e seguindo a canção aqui Porque, é... Não tem muito o que eu fazer aqui no momento Pega aqui Pegou Aí Opa Você foi bom que a gente já tá com... É, Gloob, vem aqui Você pode ficar brincando aí embaixo, sei lá Eu sei lá o que você quer fazer Ele fica voando também E os olhos dele Meu Deus do céu Ahn... Oi Ai, por que vai Esgruba Ah, eu quero descer Isso Não vai não Então, vambora Ó, tem uma mente Vambora Uh Você é o spin O que você faz? Ahn... Você fica invencível também, é? Por que que todo mundo fica invencível Desse negócio aqui? Todo mundo fica invencível desse negócio aqui, doido Ai Aí é burrice Tipo E aí, eu fico numa linha reta Eu vou caindo Parece linha reta pra mim É, parece linha reta É uma linha reta Ele se mantém numa linha reta Sensacional Ó o tomate Boa, garoto Ele se mantém numa linha reta Sensacional Mais um dos Que eu só fico apertando o botão Até a... Até o fim da fase Ow Ô, ô Pega aí Esse aqui tá meio Esse aqui já é um pouquinho mais, né? Ele vai meio que devagarzinho Mas não sei Porque, é... Esse aqui tá voando? Qual que é a... Qual que é a lógica aqui? Eu só vou indo Tô no cano da tela e vou indo Por baixo Vamos por baixo Porque um tava na água O outro tava... Não sei Será que tem caminho certo isso aqui? Espero que não Espero que não Não sei nem o que eu tô encostando Só tô indo Tum Opa Ah, que bom que para Ok Então a primeira foi por cima A segunda foi por baixo Não achei o menino ali Desculpa Era pra ter ido por cima o menino Tudo bem Vamos na... É, vamos Ah, é vassouro esse aqui Tá Vamos seguir aqui, então Adorei Eu não sei qual eu adorei Acho que eu adorei mais o outro O da... Ah, droga Eu gostei mais, acho que do... Do... Da... Da coisa Ah O da... Do guarda-chuva Aquele é mais engraçado, eu acho Não sei Engraçado você ficar andando de guarda-chuva Pelos lugares Ah, eu tenho isso Needle Né? Eu tenho que sair? É Com certeza Pronto Só vai Segura o botão e vai Segura o botão e vai É ruim só quando ele fica na cabeça Mas ainda assim É só ir Ah, mas assim que você joga carb Você tem que pulhar, andar Correr E... Pular E correr E... Não precisa não Só você apertar um botão E ficar... É... Sei lá Pica pauseando por aí Funciona Olha só que coisa Quem diria, não é mesmo? Ah Ok Mais uma vez Olha só Eu consigo jogar com uma mão só Yes Agora com a outra Yes Vocês não estão vendo isso, eu sei Bom Bom isso Desculpa Eu não achei seu colega Que você não parece ser desse jogo E aí no próximo episódio A gente tem Me... Me... Porcaria Mas... Sério Mais curvy Obrigado por assistir Valeu e falows